Se você quer começar a vender online, o Mercado Livre é uma das plataformas para você poder fazer isso. O site é um dos 10 mais acessados de todo o Brasil e o maior marketplace de toda a América Latina. Eu sou o Alexandre Nogueira, CEO e fundador da Universidade Marketplace, a maior consultoria para vendas em marketplace de toda a América Latina. Pessoal, não se esqueça já de curtir o vídeo aqui, comentar também. Por favor, compartilha com seus amigos que estão estudando sobre empreender. Tem loja também e querem começar a vender pelos marketplaces. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para você poder receber as notificações quando a gente postar vídeos aqui no canal. A gente está sempre postando conteúdo de qualidade para você vender mais online na sua loja. Eu comecei vendendo no Mercado Livre e já fiz mais de 200 mil vendas e hoje nós temos uma universidade para marketplace para te ensinar a vender muito no Mercado Livre também. Vender no Mercado Livre pode ser tanto uma renda extra quanto se tornar a sua renda principal ou ajudar a tua loja, né? Se você tem uma empresa, ela ser muito maior, ajudar com os funcionários para você poder acelerar. Dentro da nossa mentoria do alta performance, a gente já viu isso acontecer várias vezes. Então nesse vídeo eu vou te ensinar como sair do zero no Mercado Livre. É isso mesmo. O passo a passo necessário para você iniciar suas vendas online. O Mercado Livre funciona como um shopping online. Toda vez que você compra lá, na verdade, você está comprando de um vendedor. Os vendedores ou as empresas anunciam no Mercado Livre e o cliente acessa para poder comprar. Por isso que o Mercado Livre tem diversas regras para administrar, intermediar o relacionamento entre a empresa e o cliente final. O melhor para você iniciar a vender online na plataforma, assim conhecidos como os marketplace, é que você já tem uma audiência daquele grande site. Por exemplo, você começar com uma loja virtual agora e você for vender na sua rede social, você precisa gerar tráfego. Clientes que tenham potencial para acessar e comprar dentro do seu site. Já no Mercado Livre, você não tem essa preocupação, porque o site dele já é muito acessado. Como eu te falei no começo do vídeo, eles são os maiores. Os consumidores já procuram o Mercado Livre quando eles querem comprar determinado produto. O seu trabalho vai ser se posicionar bem dentro da plataforma e entender todos os assets. A partir do princípio que você já tem um nicho, uma empresa, produtos dentro da sua loja para anunciar e tudo mais, vão lá para a fase de ingressar com algumas plataformas de venda online. Faz o cadastro do Mercado Livre para você poder iniciar suas vendas. Você pode fazer ele no CPF, no CNPJ. A gente indica o CNPJ sempre, porque você vai precisar do CNPJ para poder participar da vália logística do Mercado Livre. Preencha as informações que são solicitadas no seu cadastro. Confirma a conta e meio celular e a conta vai estar criada. Depois disso, você já pode começar a anunciar. Na página inicial, você clica lá em Vender. Você vai abrir uma pequena informação para você preencher as informações do produto. E é importante que você preencha todas as informações. Marca, modelo, cor, ano, fabricação e por aí vai. Cada tipo de produto ou categoria tem a sua ficha técnica específica. Então, fique ligado nisso. A parte principal do anúncio é a aparência. Então, a gente tem foto, título, descrição. O que é principal e por que é principal. Porque é o que o cliente vê. Então, isso determina se ele vai clicar ou não no seu anúncio. Para ver se ele vai comprar o seu anúncio depois. Um anúncio bem feito, ele passa credibilidade e profissionalismo. Você tem que utilizar fotos profissionais, sim. Boas qualidades. Se você quiser, é bom você colocar um vídeo junto ali. No título, pesquisar a palavra-chave. Utilizar bem os seus 60 caracteres é muito importante. Eu estou dizendo para você fazer um título com boas palavras. Não só um título grande. É importante você pesquisar e analisar o que os seus concorrentes estão fazendo também com titulação, palavras, as informações importantes que eles estão colocando. Dentro do anúncio, ficha técnica e descrição. Isso é bem relevante para você. Por mais que isso pareça incrível, mas as pessoas lêem a descrição para poder comprar. É um item que te ajuda a convergir, ter mais conversão dentro do teu anúncio. Mas você precisa saber vender no mercado livre. Durante o preenchimento das informações do anúncio, você deve ter percebido que existe o anúncio grátis, clássico e prêmio. O que muda entre eles é a taxa paga para o mercado livre e a exposição dos seus produtos na pesquisa. A taxa pode variar, de ônibus a 19%, dependendo do tipo de anúncio e do produto. Então é bem importante você estar ciente dessas taxas para precificar bem os seus produtos e não usar o anúncio grátis. Além desse tipo de anúncio, existe o anúncio catálogo. Significa que você associou o seu produto a um produto de catálogo no mercado livre, onde vários vendedores vendem ali dentro. Agora você tem dois anúncios, onde um vende normal nas listas gerais e um vende no catálogo. Ambos vão compartilhar o mesmo stop, o código universal, o SK1 e todas as condições de vendas, como preço, tipo de anúncio, garantia, forma de envio, forma de entrega. Você vai continuar vendendo como tem feito até agora. Você pode manter as suas fotos, a sua descrição, mesmo que sejam diferentes do anúncio de catálogo. Os únicos dados que não dão para serem modificados são os próprios dados do produto, como a ficha técnica ou a categoria. Isso é porque vende o mesmo que está no seu catálogo, no catálogo do mercado livre. Mas por que participar de um catálogo? Geralmente os catálogos aparecem em primeiro lugar das pesquisas. Se você estiver no catálogo, o seu anúncio sai na vantagem para aparecer no catálogo, onde as pessoas têm mais chance de clicar. Porém, você vai entrar realmente na guerra de preço dentro do catálogo. O mercado livre vai te mostrar todos os anúncios, o cliente compara os preços, para você saber se o seu anúncio é elegível ou não. Vai em anúncios e em cada um aparece escrito se ele pode ou não entrar no catálogo. O mercado livre que determina isso e cadastra os itens matriz do catálogo. Depois a gente tem a questão de frete. O mercado livre tem as opções de cobrar ou não o frete do cliente. Porém, eu já te aviso que os anúncios com frete grátis têm mais visibilidade. Você vai usar sempre que passar de R$ 79, vai ser obrigado. Então, o frete grátis é custeado por você como vendedor. Então, você tem que ficar ligado. Se você tiver uma boa reputação, o mercado livre vai te dando alguns descontos para anunciar os seus produtos passarem acima de R$ 79 do frete grátis. Você tem que ter uma boa reputação, senão esse desconto vai caindo cada vez mais. O seu frete vai ficando mais caro. Agora, vamos lá falar dos pagamentos. Como a gente já citou, dependendo do produto e qual tipo de anúncio você escolhe, a comissão pode variar de 11% a 19% o valor descontado da sua venda automaticamente. Se você tiver com a reputação como vendedor boa, o seu produto for novo, o seu dinheiro vai estar disponível em 5 dias após a entrega do seu produto. Se não tiver com a reputação como vendedor ou o produto for usado, o seu dinheiro vai estar disponível 6 dias após a entrega do produto. O dinheiro fica disponível dentro do mercado fábrica. Por parte do comprador, o mercado livre oferece duas formas de pagamento. Ele tem boleto parcelamento, então são duas formas. No caso do parcelamento, ele é oferecido em até 12 vezes sem juros, se o seu anúncio for prêmio, ou com juros, se o seu anúncio for clássico. Já no prêmio, você pode oferecer ele totalmente sem juros. Claro, isso vai impactar na comissão cobrada, ela é mais alta, mas também isso impacta na sua relevância. Então é importante você se ligar na hora de prestar corretamente. Talvez para a sua empresa vai valer a pena oferecer 12 vezes sem juros, e isso na verdade é mais recomendado para você vender. Use os dois, clássico e prêmio. Próxima parte, vender no mercado livre é a hora do envio. Então você já anunciou, configurou tudo e fez a primeira venda. Vamos proceder agora. O mercado livre vai disponibilizar uma autorização de postagem, então é só você embalar o produto, colocar a etiqueta, autorização e enviar. O envio pode ser feito tanto nos correios, quanto em um ponto de envio, que é do mercado de envios, para você fazer parte da malha logística. Depois disso, é só o seu cliente receber, e o dinheiro vai ser liberado para você. Esses são os passos básicos para começar a vender no mercado livre. Conforme a tua loja for crescendo, a tua reputação vai crescendo, a tua relevância vai crescendo também. Então quanto mais bem pontuado, mais benefício você vai ter para continuar vendendo dentro da plataforma. Isso vai acelerar. Então lembre-se sempre de postar rápido, postar correto, entregar e atender o seu cliente bem. Se você quer descobrir como vender online, tendo todo o suporte necessário, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você falar com a nossa equipe. A gente trabalha com muitas empresas e a gente ajuda essas empresas a atingirem resultados gigantescos dentro da venda dos marketplaces. O mercado livre é um marketplace que vale muito a pena você investir para começar a vender online. Então comenta aqui embaixo se você já começou, como tem sido a sua experiência, e vamos bater aquele papo nos comentários. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.